Olá quinto ano, hoje a nossa disciplina português, nosso assunto os tipos de carta, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 51 e 52 que nós vamos estudar hoje os tipos de carta, certo? Agora vamos prestar bem atenção. As partes principais de uma carta pessoal, vamos falar da carta pessoal, nessa carta pessoal nós temos que ter local e data, saudação e o nome do destinatário, o corpo da mensagem, a frase de despedida e o nome do remetente. Para a carta pessoal, nós temos que usar todas essas coisas aqui para poder fazer uma boa carta. O local onde você está, por exemplo, a data de hoje, 12 de junho, a saudação, digamos assim, querido aluno Davi, o nome do destinatário, o corpo da mensagem que eu falo, é o conteúdo do texto, que se eu fosse escrever para o Davi, eu escreveria sobre as nossas aulas online. Em seguida, eu faria uma frase de despedida, me despeço com um grande beijo e o nome do remetente, que no caso sou eu que estou mandando a carta, eu assinaria, Maria de Nazaré, certo? Agora nós vamos passar para a carta do leitor. A carta do leitor, ela é um pouco diferente da carta pessoal, ela é enviada por um leitor a jornais, revista ou site, ou pode ser também em livros, certo? Primeiro, eu vou explicar sobre a primeira carta e a segunda que está no livro de vocês. Esta carta, ela foi escrita para elogiar e sugerir temas para uma revista. Já a carta número 3, ela é um pouquinho diferente, ela reporta um erro publicado pela revista. Como eu falei, esse tipo de carta aqui do leitor, ela só pode ser enviada para onde? Para jornais, revista ou sites. Aqui nós temos um livro, Cidade de Belém, que é uma obra, que pode também vocês escreverem sendo leitor, vocês podem escrever. E também temos a revista Caça-Palavras, pode ser uma outra revista, você vai escrever algo para ela, pode ser uma brincadeira, certo? E você pode usar jornais como o Liberal, o Diário...